Hey gatitas e gatitos, como é que vocês estão? A Giovana Santa Cruz tá começando mais um tour on how da Shein nesse canal. A Shein estava muito falada nos últimos dias, seja no Twitter, seja no Instagram, seja em qualquer rede social, por conta da taxa. A primeira coisa que eu quero dizer pra vocês é que na comprinha de hoje, as coisinhas que eu vou mostrar pra vocês hoje, não foi taxada. Chegou, não tem nenhuma semana e, gente, eu não fui taxada. Fiquei com muito medo de ser taxada e eu não fui taxada. Tem mais alguns produtinhos pra chegar e eu também não fui taxada. Então pra aliviar vocês, não vamos mais ser taxados em todas as compras como estava previsto. Eu trouxe sete produtinhos pra mostrar pra vocês, tem mais dois aqui na minha cama. Essa caixa maravilhosa aqui que eu tô super ansiosa pra mostrar pra vocês. Só pra lembrar vocês, eu tenho o cupom de desconto na Shein. O 15GSC te dá 15% de desconto na sua comprinha. E você pode utilizar ele à vontade. Você pode usar ele em todas as suas comprinhas que vai garantir os seus 15% de desconto. Aproveita pra deixar o seu like pra você me ajudar e esse vídeo se entregue pra outras pessoas. Se inscreve aqui embaixo pra você me ajudar. Obrigada pelos 130 mil inscritos. Já aproveita pra se inscrever aqui embaixo caso você caia de paraquedas. E segue nas minhas redes sociais, principalmente lá no Insta e no TikTok, que vai estar aqui na tela. E as outras redes na descrição do vídeo. E é isso, gente. Agora bora parar de enrolação e bora pro turn on haul de hoje. Decidi dar uma chance pra esse vestido, porque é um vestido extremamente lindo. Você pode usar ele quanto em festas, quanto em um date ou até mesmo pra você usar no seu dia a dia. Eu peguei esse vestido no tamanho M. E é um vestido assim que você olha e fala, meu Deus do céu, que vestido perfeito. De primeira, ele dá uma vibe meio camisola. Mas se você parar pra olhar, pra analisar ele de todas as formas possíveis, olha só a vibe desse vestido quando você para pra analisar. Aqui é a parte da frente dele. Ele contém uma alça que dá pra você regular. Então assim, vestido que tem alça pra regular é maravilhoso, perfeito, adoro. Ele é um vestido longo, ele não contém fenda. E ele é um vestido que tem dois tecidos. Ele tem esse primeiro tecido, que é o tecido floral. Olha só que tecido maravilhoso. E o outro tecido é o forro do vestido, que é um forro preto. Vou colocar ele no corpo, porque eu ainda não coloquei. Eu não faço a mínima ideia de como é que ele fica. Então vai ser uma surpresa pra mim, quanto pra vocês. E eu estou muito apaixonada. O que dizer pra vocês? Porque assim, gente, eu tô apaixonada. Estou surpreendida. E eu não esperava que ele fosse ficar tão perfeito. Caio muito bem. Eu não preciso utilizar ele com sutiã, porque ele me dá sustentação. Ele me dá uma certa confiança. Ele ficou extremamente justinho no corpo. Eu peguei no tamanho M. E o tamanho M caiu perfeitamente bem. Então, gente, eu não sei o que dizer. Porque simplesmente esse vestido ficou perfeito. Eu amo vestidos. Então esse vestido realmente me surpreendeu. Porque eu não esperava que ele fosse cair tão bem. Esse vestido, meus amores, eu não vejo a hora de utilizar ele. Porque, sério, que vestido magnífico. Você sabe aquelas garrafinhas que entrou na moda do nada aqui no Brasil. E tá todo mundo querendo comprar? Eu encontrei essas garrafinhas lá na Shein. Essa garrafinha aqui não é só a garrafona de 2 litros. Ela é um kit de 3 garrafinhas. O que me encantou nesse kit aqui não é o fato de ser 3 garrafinhas. Mas sim um preço. Essa aqui é de 2.000 mx. Que é equivalente a 2 litros de água. E ela é muito grande, gente. Tem aqui os horários que você pode beber a água. Mas frases. Ela tem esse suportezinho aqui que tu pode carregar ela. E pra você abrir, olha só que coisa mais linda. É só você clicar aqui que ela abre desse jeitinho aqui. Gente, sério, muito linda. Olha só. O que me encantou nesse kit aqui não é o fato de ser 3 garrafinhas, mas sim um preço. E o dela vem uma garrafinha de 90ml. Olha só como é o designer dela. Tem esse drega na dedo rosa para o azul. E aqui ela tem os horários que você pode beber a água. O esquema de abrir essa daqui é igual a outra. A única diferença é que ela tem uma travinha que você coloca pra baixo. E aperta assim e ela abre. Ele vem com esse silicone aqui, que você encaixa nesse buraquinho que vem na tampa da garrafinha. Esse aqui é o canudo que acompanha o kit da garrafa. Você colocar aqui no meio do silicone. Fechar a sua garrafinha e voar. Ela está pronta pra você beber água. Aqui também acompanha o kit que é pra você colocar nesta garrafinha aqui, que é no meio. Você encaixa aqui. Aí você fecha. Vai ter um suportezinho pra você ficar carregando na mão. Essa daqui é a última garrafinha, que é de 500ml. Ela também tem os horários aqui na frente. E ela, quando você abre, ela é assim. Tem várias cores. Se eu não me engano, tem quatro cores. É um kit que vale muito a pena. Então é um investimento maravilhoso. Esse kit aqui eu estava muito ansiosa pra mostrar pra vocês. Porque é um kit de cinco bolsas. Gente, vem um estojo. Eu não sabia que vinha um estojo. Ele vem com um estojo. Eu não sabia que tinha um estojo. Eu acho que eu não prestei muita atenção. Mas ele vem com esse estojinho aqui. Ele tem um espaço maravilhoso pra você guardar seus lápis, suas canetas, suas borrachas e etc. A outra bolsinha é um porta-moedas. Ou um porta-absorbente. Ou um porta-remédios. Você pode decidir o que tu vai colocar aqui dentro. Aqui já vemos mais cores sobre o kit. A parte de trás, ela é lisa. E a alça dela é essa alça um pouquinho mais diferente. E na parte de dentro, ela tem um espacinho meio legal pra tu colocar o celular, o carregador. Eu gostei dessa bolsinha. Achei assim, maravilhosa. Bem simples. E eu vou usar ela bastante. Então, mega aprovada. Essa aqui é a outra bolsa. Ela me lembra bastante. Uma eco bag. Ela tem essa alça aqui pra você colocar no ombro. Olha só que linda. Sério. Pra ir pra faculdade, ela tá perfeita. O bolso central dela é muito, muito espaçoso, gente. Ela também contém outro bolso aqui na parte da frente que abre com esses suspensórios aqui. Esse bolso tem o tamanho ideal pra você colocar carregador, fone ou qualquer coisa que você queira. Ela tem esse encaixezinho aqui pra você colocar a outra alça. Você pode usar quanto com essa alça ou apenas com essa alça pequenininha aqui. Alça maior dá pra você regular, então você pode usar ela de vários tamanhos. Você pode utilizar ela desse jeitinho aqui. Ou você pode abrir a alça um pouquinho a mais e usar ela atravessando desse jeito aqui. Vocês vão ver muito vídeo de rotina de uma estudante eu indo pra faculdade com essa bolsa aqui, principalmente lá no meu Insta. A última bolsa é uma mochila. Aqui atrás tem a partezinha que tu coloca no ombro. E aqui, gente, ela tem um bolso muito, muito camuflado. Só dá pra ver por conta dessa parte aqui do zíper. Mas eu demorei pra me tocar que tinha um bolso aqui atrás. Você é espaçoso, olha só. Eu acredito que eu não vou utilizar muito bolso da parte de trás. Não é algo, assim, que me interessa muito. Vou mostrar pra vocês agora o bolso principal dela. É desse jeito aqui. Aqui dentro contém outro bolso, como vocês podem ver. E eu achei ela muito espaçosa, cabe bastante coisa. O segundo bolso eu também achei ele bem espaçoso. Dá pra você colocar o seu lojo, sua garrafinha de água ou o que você quiser aqui dentro. Esse bolso é igual a da bolsa anterior, que abre com esse suspensório. Tem um tamanho ideal pra você colocar algumas balas, chicletes. Pego a bolsa já pensando tudo que eu vou colocar dentro dela. Onde eu vou colocar meus materiais, onde eu vou colocar meus lances, onde eu vou colocar meus doces, onde eu vou colocar minha chave, meu bilhete único. Então, assim, eu já pego a bolsa pensando em exatamente tudo. O que eu estou falando aqui pra vocês, o que serve, são as coisas que normalmente eu coloco na minha bolsa e as divisórias aonde eu coloco. Encontei esse outro bolso que é bem espaçoso. Gente, essa bolsa é cheia de bolsos. Outro bolso que também é bem camuflado é nessa partezinha aqui, gente. Se não fosse essa partezinha aqui do zíper, você nem iria saber que tem um bolso aqui. Mas esse bolso aqui, ele parece ser extremamente pequeno. É um bolso fake, vamos dizer assim. Aqui é a minha mão, e eu vou colocar e ela vai indo, e vai indo, e vai indo. Até o fundo, gente. É um bolso que você olha e fala, não tem espaço. Mas quando você coloca a sua mão, olha só o espaço que contém nessa bolsa, só nesse bolsinho. Então, assim, essa bolsa, ela parece que não, mas ela é extremamente espaçosa. Uma bolsa que cabe bastante coisa. Então, eu gostei bastante desse kit. É um kit que vale muito a pena. Com certeza, vocês vão me ver, indo muito pra faculdade com essas duas bolsas aqui. Tem mais uma bolsa aqui dentro. Ai, gente, também vem alguns acessórios pra você colocar na bolsa. Primeiro acessório é de pinguim. Você prende ele através desse clipezinho aqui, que eu não sigo ao certo o nome. O outro acessório é um cachorrinho. Outro acessório, não faço a mínima ideia do que é isso aqui, vou falar que é um fantasma bebendo um refrigerante. Os três acessórios são a coisa mais linda. Eu só vou mostrar esse acessório pra vocês, porque o resto eu vou colocar tudo no Organizando a Minha Bolsa, que eu vou postar lá no Reels. Então, se você não me segue, corre pra me seguir no Instagram, porque eu vou organizar junto com vocês. Estou adorando a vibe da Deise, que é uma mini lojinha que contém lá dentro da Shein. E eu peguei essa regatinha no tamanho S, eu estou adorando usar regatinha, como vocês podem ver, olha só. Então, eu decidi pegar uma regatinha na cor cinza chumbo, que é uma cor que eu não tenho. Essa aqui é a regatinha que eu escolhi na cor cinza chumbo. Eu contei essa estampa de anjinho aqui na frente, muito linda. E uma frase. Eu vou colocar ela no corpo pra vocês verem. Eu gosto muito de regatinha, porque eu acho muito prática e combina com tudo. Então, eu vou colocar ela no corpo pra dar o meu feedback pra vocês. Essa regatinha caiu tão perfeita que eu estou chocada. Olha só como ela ficou no corpo. Ela não ficou transparente, ela ficou perfeita. O tamanho M caiu super bem. Eu coloquei ela com essa calça azul aqui, que também é da Shein. E sério, ficou muito bonita. Combinou bastante. A parte 3 dela é super simples e não fica mostrando sutiã. Acabei de tirar foto com ela, porém em preto e branco. Mas eu gostei muito do efeito das fotos, então eu vou colocar aqui pra vocês verem. Eu dei tanto, achei tanto, pra achar essa regatinha simples, maravilhosa, na cor branca, que você não tem na sola. Eu estou há meses procurando uma regatinha dessa. É uma regatinha branca, simples, que não contém nenhum tipo de estampa, mas que eu demorei muito tempo pra achar na Shein. Eu pegava várias regatinhas, mas eu nunca gostava do tecido delas. Eu achei essa regatinha que tem esse tecido aqui, que é um tecido muito confortável. O único defeito dela é que ela é um pouquinho, sim, transparente. Dá pra ver a etiqueta dela aqui. Regatinhas brancas, gente, dá pra combinar com tanta coisa, mas tanta coisa assim. Eu confesso que eu gostei tanto dela, gente, tanto. O tanto que eu procurei essa regatinha não tá escrito. Agora a regatinha branca, ela já dá mais ênfase pra minha pele. Eu confesso que eu com cor branca me acho muito bonita. Ela é extremamente linda e, como eu disse, eu demorei muito pra encontrar uma regatinha branca desse jeito. Pode ter várias na Shein, mas desse jeito, com esse tecido, eu demorei muito tempo pra encontrar. A parte de trás dela pra mostrar pra vocês. A alça, dependendo do sutiã, ela acaba mostrando um pouquinho, mas é algo que você consegue disfarçar. Ficou super justinha, do jeitinho que eu queria. Então, assim, ó, eu amei. Agora o último item que eu vou mostrar pra vocês é um tênis muito, muito lindo, gente. Olha só que coisa magnífica. Ele passa muito uma vibe de All Star. Eu amei esse tênis quando eu vi na Shein. Ele não tem uma sola branquinha, branquinha. Ele já tem uma sola mais amarelada. Eu peguei ele no CN40, que é o 37 aqui no Brasil. Passa uma vibe de All Star plataforma e eu gostei bastante dele porque ele é bem simples. O tênis dele é um cadarço bem grossinho. Vai ser uma novidade pra mim, quanto pra vocês. Todos os meus tênis, sem exceção alguma, são da Shein porque eu acho que são tênis confortáveis, perfeitos e que sempre serviam no meu pé e eu nunca tive problema nenhum com tênis da Shein. Esse aqui é o meu primeiro tênis da Shein. E dá pra ver que eu uso ele muito. Porque olha só o estado do bichinho. Tem um ano que eu comprei ele, ele tá até rasgando aqui na parte de baixo de tanto que eu usei o bichinho. Esse aqui foi o princípio de tudo que fez eu me apaixonar por todos os tênis da Shein. Se eu peguei esse tênis, foi porque tudo começou com esse tênis aqui. Então não tenha medo de comprar tênis da Shein. Porque tênis da Shein, gente, é mega confortável e super lindo. Bom, gente, esse foi o Dream On Haul de hoje. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Se você gostou, não esquece de deixar o seu like, se inscrever aqui embaixo caso você come de paraquedas. Se você gostou de alguma pecinha, comenta aqui embaixo pra eu saber. O link de todas as peças vai estar na descrição do vídeo, junto com o meu cupom de desconto de 15% OFF pra vocês. Esse foi o vídeo de hoje, espero muito que vocês tenham gostado. Um beijinho, eu amo vocês e eu fui.